Josemar, neto da Silva, de 20 anos, foi morto com golpes de um taco de beisebol e faca. O crime aconteceu durante a madrugada de sábado, dia 9 de novembro, em frente a um estabelecimento comercial na área central de Pato Branco. Ele caiu na chamada Ladeira do Beto. As imagens que circularam no WhatsApp mostram o momento em que a polícia militar esteve no local. As equipes do SAMU prestaram socorro à vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Nesta quarta-feira, a justiça emitiu dois mandados de prisão que foram cumpridos pela polícia. De acordo com o delegado Eder Alves, foram presos acusados de envolvimento no crime, Renan Lucas Padilha, de 19 anos, e João Victor Tasca de Melo, também de 19 anos. Foram reunidos alguns elementos de informação e ouvido algumas pessoas que não tiveram, de fato, presenciado o homicídio. Mas tivemos informações que permitiram que a nossa equipe de investigação pudesse dar continuidade na investigação no sentido de qualificar esses autores. Quando já qualificávamos eles, iríamos representar pela prisão preventiva, eles compareceram aqui nessa delegacia na presença dos advogados e apresentaram a sua versão acerca dos fatos. Um permaneceu em silêncio, no caso João Victor, e o Renan apresentou a sua versão. A partir daí, a gente continuou com as investigações, que pudemos reunir mais elementos de informação que foram encontradas contradições na versão por ele apresentada. Uma razão pela qual nós representamos pela prisão preventiva dos mesmos, que foi possível dar fiel cumprimento no dia de hoje. Um dos acusados afirmou à polícia que estava sendo ameaçado pela vítima. Segundo foi relatado por um dos investigados, o Renan, em fevereiro desse ano, a vítima, Josemar, teria agredido seu pai. E, a partir de então, vinha falando para outras pessoas que fariam o mesmo com o Renan. Essa foi a versão apresentada por ele, quando do seu interrogatório. E ele disse que no dia 9 de novembro, ele encontrou ao acaso com a pessoa de Josemar e aconteceu aí o homicídio.